Quatro Tenentes de José Machado dos Santos Canção do Combatente Aeromóvel de Autoria de Francisco Nogueira e Francisco Felício Batista de Melo e Mato Grosso e Matias de Almeida Ao romper da marcha, a tropa cantará a canção Fibra de Noz de Guerra a Peixe Batista de Melo e Mato Grosso 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 Hoje a liberdade é mais uma estrela brilhar Neste momento, uma aeronave HL1 Pantera O Comando de Aviação do Exército Sobrevoa o quartel-general de Itirau Pereira Neste momento, uma aeronave HL1 Pantera Receba o casal de maio do vestido Banda de música do Comando Militar do Sul-Reste Com caixa dos militares do Batalhão General de Cura Com caixa dos militares do Sul-Reste Com caixa dos militares do Batalhão General de Cura Com caixa dos militares do Sul-Reste Com caixa dos militares do Sul-Reste É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. É o momento da troca de estado maior do comando militar outro mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.